Olá, a sessão ordinária de 9 de agosto contou com cinco projetos em pauta, quatro aprovados pela maioria do plenário. Vamos saber mais sobre eles agora, no Sessão em Minutos. A ordem do dia começou com o projeto de lei 36 de 2021, de iniciativa do prefeito. Ele batizou de Eduardo Augusto Ferreira de Oliveira o campo de areia de uma praça no Jardim Monte Mor. De autoria do vereador Lelo Pagani, também havia o PL 34 de 2021, que fez uma pequena alteração burocrática em legislação de denominação de via pública no Jardim Tropical. E a homenagem da noite veio do projeto de decreto legislativo 3 de 2021, proposto pelo vereador Palinha. Ele concedeu o título de de cidadão botucatuense a Cláudio Ferreira dos Santos. A honraria legislativa é destinada a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas merecem ter sua contribuição à cidade reconhecida. Já em segunda discussão e votação, o projeto de resolução 1 de 2021 alterou pontos do regimento interno da Câmara. De acordo com seus autores, os vereadores Lelo Pagani, Alessandra Luquezzi, Marcelo Leiman e Rosiello, as mudanças buscam modernizar as reuniões plenárias da Câmara e facilitar o acesso da população a elas. Mudaram o horário de início, duração do grande expediente e tempo limite para a fala dos parlamentares. Também foram reguladas votações eletrônicas e participação remota em audiências públicas. E pela terceira semana seguida, o projeto de lei 28 de 2021, de iniciativa do vereador Silvio, entra em pauta, mas não chega a votação. Dessa vez, ele recebeu um pedido de vista do vereador Kula. A matéria pretende ampliar as proibições ao tabagismo na cidade e deve voltar ao plenário na semana que vem. O pequeno expediente contou com a aprovação de 22 requerimentos, três moções e duas indicações. Alguns deles receberam pedido de destaque e foram colocados em discussão e votação de maneira separada. Os requerimentos 576 e 579 foram tema de debate separado no pequeno expediente. O tempo foi destinado para que vereadores tirassem e esclarecessem dúvidas sobre as matérias, que no fim foram aprovadas. Elas solicitavam a possibilidade de capacitar atiradores do tiro de guerra para atuarem na prevenção e combate às queimadas e que um decreto municipal sobre o Parque Natural Municipal da Cachoeira da Marta seja transformado em projeto de lei, respectivamente. Já no grande expediente, discursaram sobre temas livres os vereadores Rosiello, Silvio, Abelardo, Alessandra Luquezzi, Kula, Marcelo Sleiman, Érica da Liga do Bem e Sargento Laudo. Esse foi o resumo da sessão plenária de 9 de agosto. Semana que vem tem mais. Continue acompanhando o seu legislativo e até a próxima. Tchau!